Hoje é dia mundial de prevenção ao suicídio. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, transtornos mentais como a depressão são os principais fatores de risco. A campanha Setembro Amarelo orienta principalmente os familiares a identificarem os sinais de que alguém próximo pode estar perto de tirar a própria vida. Prevenção é a palavra-chave da campanha Setembro Amarelo e a família tem papel fundamental nesse processo para identificar sintomas, ouvir e acolher. No carinho, no acolhimento, na atenção, na compreensão das pessoas que estão sofrendo e que podem apontar algum indício de patologia nesse sentido. Em 2018, foram 13.463 mortes no Brasil causadas por suicídio. Segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, em nove anos, mais de 115 mil pessoas tiraram a própria vida no país. Entre os jovens de idade de 18 a 24 anos, 25% consideraram o suicídio nos últimos 30 dias. Uma tentativa prévia e transtornos mentais são fatores de risco para o suicídio. A Secretaria Nacional da Juventude vai distribuir mais de 100 mil pulseiras amarelas com a hashtag Dê um like na vida para alertar sobre a importância do diálogo como prevenção ao suicídio. O Brasil tem mais de 2.600 centros de atenção psicossocial, os CAPES, que oferecem acolhimento e tratamento à pessoa em sofrimento ou com transtorno mental. Já o Centro de Valorização da Vida, CVV, é uma organização não governamental que oferece apoio emocional 24 horas por dia. É ter oportunidade de falar sigilosa, ruim, de conversar com alguém, desabafar, colocar para fora aquilo que muitas vezes a gente não consegue, falar com quem está próximo, por uma série de questões, mas que você pode contar com o CVV para isso. As ligações para o CVV são de graça e podem ser feitas pelo telefone 188 e também pela internet no site www.cvv.org.br.